Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 É, cadê o bagulho mesmo? Ué, cara... O bagulho tá, tipo, fora, tá ligado? Oxi. Ué, não tá fraco ali? Estranho. Mais uma vez eu vou penar pra chegar na missão, cara. Que droga. Mas não, vamos lá. Vou dar um jeito aqui. Ah, tá aqui, tá aqui. Isso. Aqui não. Caramba. Deixa eu falar com esse maluco. Ei, Jensen, adi... Oh, ei, Adam, o que tá acontecendo? O Miller me enviou para... Ver como eu estou indo? Sério? Eu disse que terminaria quando acabasse. Não dá pra apressar essas coisas, Adam. A excelência demanda tempo. Certo. E aí? Bem, eu tinha razão. Sou bom ou não sou? O que descobriu? O que descobriu? Ah, são apenas alguns fragmentos isolados do que parece ser o cronômetro das bombas. E veja só. É um Stunic. Um Stunic? O cronômetro das bombas era um relógio de pulso? Bem, respondendo ao seu tom incrédulo, um cronômetro não é tão tolo quanto parece. Os escâneres de segurança podem detectar qualquer coisa com um circuito eletrônico suspeito. Usar uma solução de baixa tecnologia é realmente inteligente. Os relógios Stunic são personalizados e produzidos localmente. Vou visitar a loja. Hum, é provável que esteja fechada. Vou ver se consigo achar uma segunda opção pra você. Consegui! Nomad Stunic. Fundador e proprietário da loja. Vive no distrito de Davne Obvud, perto da estação de Peregrino. É Putnik Nadrazi, em Tcheco. Prédio número 96, segundo piso. Obrigado. Vou dar uma olhada. Me conte o que descobrir. É, aparentemente a missão era aqui com ele mesmo, mas tava meio apagado até. Era pra investigar o... Ixi, Mari. Era pra investigar o apartamento do maluco, tá ligado? Mas tudo bem. Temos mais coisa pra gente fazer aqui. Vamos sair fora e daqui a pouco eu volto. Então quando eu estiver mais pertinho lá aqui, ver esse elevador de novo, né? Beleza, galera. Vamos lá, continuar e... Um. Eu tinha vindo aqui e explodiu, eu tive que voltar o save, tá? É pra ver aqui. Pra mostrar aqui no vídeo. Puta explosão, tá ligado? Não sei onde eles vão, mas meu, o destino tá pro outro lado, né? Mas... E agora, hein, mano? O líder lá do... Da luta, né? Pelos direitos dos aprimorados morreu e agora a galera ainda tá continuando com o terrorismo lá, né? Cara, vai da merda. Vai! Bom, vamos chegar no nosso destino e ver o que que aconteceu realmente. The Inter. Vai que dólar esse cartaz. Boa! Vamos explodir o lugar. Nossa, o cara falando vamos explodir o lugar é isso, né? Oh, não. Nossa, já... Cara, perde muito life, velho. Que isso. E agora, como que eu vou subir lá, já que eu não posso hackear, hein? Bom, acho que eu já sei a resposta. Vamos ver aqui. Será que não dá pra hackear? Vamos ter que dar o nosso pulo aí, né? Deixa eu ver. Esse aqui deve estar com o nível mais baixo. É, exalta um monte. Vamos lá. É hora... Do show... Oh, não. Do duelo. Não. Aqui, ó. Enfim, tá longe pra dedéu, hein? Caramba. Isso. Ah, tá. Dá pra atacar um tactical nuke ali. Aqui a gente vai ser descoberto. Tá tranquilo, tá favorável aqui. Vai, filhão! Acesso concedido. Ué, tem que abrir mais, véi. Como que eu vou ter acesso lá fora, cara? Essa porcaria não abrir. Eita, nóis, hein? Ah, mano. Como que eu vou gravar, véi? Nossa, mano. Opa! Parece que tem um raio de esperança aqui, hein, galera. Tá aqui, não. É o Tiririca. Bom, é... Ferrou, né? Vamos ver se consigo entrar por aqui. Uma dessas coisas aqui deve ter acesso, cara. Porque eu tô sem praxis, velho. Então eu não posso aumentar o nível do hackeamento. Não sei nem onde eu tô mais, velho. Sei que não é aqui o meu objetivo, só sei disso. Bem... Bem, vamos lá. ... O que é isso? O que é isso? Sai aqui na estação, velho. Bom, já que eu tô aqui, né, vamos aproveitar pra ver o que tem aqui, né, de bom. Quem sabe a gente não pegue algum prax. Nossa, é impossível, cara, não tem nada. Que lixo. Nossa, por que, mano? Tá, eu tenho que achar ali uma forma de entrar no apartamento lá, né, galera? Mas eu acho que eu vou ter que fazer a missão secundária lá, então pra gente pegar mais prax, né? Não sei. Deve ter um jeito pra invadir por fora, né, mas... Não tô manjando o cômodo ali, ó. Ah, moleque safado. Opa! O que que destrói a parede? Ah, vai me dizer que eu preciso de perk também. Não, né? Não, né? Melhor, hein? Porcaria. Porcaria. Quero que aqui eu acho que dava acesso, hein, pessoal. Que zica, mano Caramba Toda pessoa de praxis, galera Não tem jeito E acho que esse aí de quebrar a parede Realmente tem que pôr, cara Por aqui eu não consegui subir, né Parece até que pode ir um pouquinho mais, mas não vai Será que dá pra pôr um em cima do outro aqui, ó Quem quer tomar bala na cara? Opa Ah, galera, aí, ó Pronto Conseguimos entrar, boa Queria que fosse um jeito tão gambiarra desse, né Mas Só assim mesmo, pra entrar assim E ser hackeando, quebrando parede E enfim, tudo Opa Mas não é aqui A alegria de pobre dura pouco mesmo, né, galera Não tem jeito Opa Nossa Meu Deus Acontece nas melhores famílias, galera A gente deu um rolezinho da hora aí, ó Controle de videogame Isso, vai atirando um monte de munição que você não tem Alguém entrou aqui antes da gente, hein Beleza Tá achando que o Miller é de boa, hein, galera Tinha um outro jeito de hackear aquele nível 5 também, galera Só construir aquele dispositivo lá Que hackeia tudo, né É, tem várias formas, né Escolhi a mais idiota Que era só subir, na verdade E entrar aqui Que eu tava no lugar certo É errado, né Tá, qual que é o meu objetivo aqui? Tá, qual que é o meu objetivo aqui? É, acho que já olhei tudo aqui, mano Ele não fez nenhum comentário, nada Caramba, quanto relógio, cara Parece que era o hobby dele Parece que aqui é um lugar pra entrar também, né Ah, tá de brincos comigo, né Tá, deixa eu ver aqui O que que tem que fazer, mano Vasculha o apartamento Parece que alguém entrou no apartamento Não sei o que isso diz sobre o nosso relogioeiro Ah, isso tá... Tá, é basicamente vasculhar aqui, né, galera O que você acha que a lei da restauração humana vai alcançar? Caso aprovado Esse pá tem que subir aqui mesmo, hein Não sei se a gente precisa pegar alguma coisa pra pôr aqui Ou se pela pia aqui dá, mano Ah, não tá dando não, né Falou, que raiva Ah, isso aqui que trava a janela, então Vamos subir agora, velho Vai, meu filho Aê Hum, parece que a gente chegou no escritório secreto dele aqui É hora do hack Anomalia desculpada Programa de pastreamento iniciado Ai, caramba, não, nem vi o tempo A gente peguei um caminho zoado Não é possível que eu não esteja aqui O que eu tô procurando, cara Bom, acho que aparentemente eu preciso acessar o computador mesmo, né Vamos lá Eu vou fortificar essa bagagem Tem que usar o bagulho ali, né Tá, a Anisson é perigosa Vamos lá A Anisson me atacou Está profundamente preocupado com o bem-estar dela agora E com o seu Ela é perigosa Sinto muito Termino do tratamento hospitalar Apesar da sua vida continuar apresentando uma recuperação Nem todo o grafito de transtorno depressivo Tá Andei percebendo que a sua filha Talvez esteja se envolvendo com pessoas erradas Se for o caso Ela devia ser fortemente desencorajada Conto comigo Não aproveito nada É bem isso que a gente está procurando Ah, a lição Tá ligado a sair Ih, rapaz Parece que deu alguma zica aqui Vamos sair daqui O cara chegou, né Armadilha dos The Valley Como assim? Tancaram tudo lá Hum, otários Sorriso O Stanek não estava no apartamento Mas descobriu que parecia ser equipamento para fazer bombas e uma armadilha dos The Valley Tá de brincadeira Também descobri onde ele deve estar No bairro da Luz Vermelha Em um bar em frente ao Red Queen Estou indo aí agora Temos alguns agentes naquele distrito vigiando os The Valley Vou enviar eles Entendido Então aqui que os caras estão aprontando as bombinhas Então, né Lá e aqui Bom, mas não sei o que isso vai ligar ao Miller, né Por enquanto Mas Aqui está num bar Mas Pelo jeito não é aqui, né Não, pular não, né Que eu já vi que Pô, o cara é feito de Espuma, tá ligado Eu serei o chefe Olha aquilo Ei, eu sou um cidadão Tenho direitos Você não pode me prender sem acusação Isso, eu sei E eu sei que você vai sentar aí quietinho E esperar com a gente bem comportadinho Eu cuido disso Agente Rally Você e seu colega podem descansar um pouco Espera um instante Eu te conheço Você esteve na minha loja O que era? Você tem algumas coisas a explicar, Sr. Stunek Temos evidências ligando você e a sua loja A um atentado à estação de trem Atentado? Não Eu nunca Eu nem saberia por onde começar Vocês tem o homem errado Ah, é? Me convença Tem um cronômetro de bomba com seu nome nele E achei as ferramentas para fazer mais bombas no seu apartamento O que exatamente deveria pensar? Mas você estava na loja Sabe que eu conserto relógios Não faço bombas Não Essas ferramentas não são minhas Elas são da... Sua filha? Não Não Escuta Me prenda Eu sou quem você está procurando Não ela Eu... Eu fiz bombas para eles Acho que não Proteger a sua filha é admirável, Sr. Stunek Mas você não está fazendo nada bom para ela ao assumir a culpa Precisa me dizer o que sabe Eu... Tem razão Eu sei A Alison esteve no exército Ela sempre quis pertencer a algo Fazer parte de algo maior que si Ela era uma criança tão bonita Tinha um dom O que aconteceu? Depois do incidente Ela conheceu umas... Pessoas Disseram que eram seus amigos Mas eu podia ver que só queriam usá-la Parasitas E agora? Agora eles a levaram Precisa ajudar Ela não é culpada por isso Ela foi coagida Acalme-se O que quer dizer com eles a levaram? A Alison e eu Deveríamos nos encontrar aqui Essa noite Em vez disso Um deles veio aqui soltando bobagens sobre Açalqueiros e naturais Ele me deu uma mensagem dela Ela... Ela estava dizendo Adeus Mas ela nunca... Eles a usaram E agora Eles querem fazê-la desaparecer Bom Então vamos lá Então é... Enfim, né? Esse nome era pra marcar mesmo Mó cara de doente, né? Coitado Sua apartamento tinha armadilhas do... Amigo, o que você sabe? Bom, deixa eu falar sobre a armadilha Seu apartamento tinha armadilhas de Hades Nicolase O que? Por que ele? Acho que amizade não significa nada para um bandido O que aconteceu? Nunca fui um homem rico Mas a minha loja é conhecida e respeitada Radit gostava dos meus relógios Ele sabia que eu precisava do dinheiro Depois do que aconteceu com a Allison Então, fizemos um acordo Mas acordos são como mulheres bonitas para aquele homem Uma melhor sempre aparece A Allison Sua filha tem conhecimento para fazer isso? Sua filha tem o conhecimento para fazer isso? Muito mais do que eu Ela esteve no exército Ela é especialista em explosivos 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 Sim Ela era feliz no exército Eles a aprimoraram A reconstruíram para torná-la melhor no que ela fazia Mas Depois do incidente Ela foi dispensada com desonra Ela estava perdida Foi quando esses novos amigos a encontraram Eles a exploraram E agora Querem descartá-la O que você sabe sobre esses amigos dela? Além de que eram aprimorados Não muito Só falavam com a Allison quando vinham à loja Como se qualquer um que não fosse aprimorado estivesse abaixo do nível deles Ficavam falando de uma ascensão Seja lá o que isso for Onde posso encontrar a Allison, Sr. Stanek? Quem me der a saber Eu iria lá e tiraria ela daquelas pessoas Estava prestes a sair procurando por ela quando seus capangas chegaram Nós a encontraremos Preciso que vá com esses agentes Eles vão ter mais perguntas para o senhor Não Eu tenho que ir Tenho que ajudá-la Ela Ela é tudo que eu tenho Por favor, deixe-nos fazer nosso trabalho Ache a minha filha Ou eu vou Eu vou Sorriso, eu falei com o Stanek Ele não é o cara Qual é o próximo passo? Ele tem uma filha, Allison Ex-militar, pelotão de bombas Ela deve ter feito a bomba O Stanek disse que não sabe onde ela está Mas os agentes vão levá-la mesmo assim Vou garantir que eles fiquem em cima dele Para saber o que ele sabe Certo, entendido Eu vi Noma de Stanek sendo levada por uns caras com ar de autoridade Bom, beleza Então descobrimos Quem fabricou a bomba Agora tem que saber Quem que é os amigos dessa Allison Que a gente vai saber Quem que matou o Tucker lá E saber se o Miller ou alguém Quem que da agência está junto também Não sei se vocês estão Ficando interessantes Olha esse bairro aqui Esse bairrinho aqui É, mas eu não consigo guardar também Eu adoro um homem ca... Segure o quadrado Aperte a de dois Ah tá, tem que ser rápido Quer vir comigo, meu bem? Você está gostando do que ver, gatão? Tem muitas opções... Mas você está vendo A melhor Tomar um golinho aqui Ficar bebo Não tô aqui Eita rapaz Onde eu tô, mano? Vixe Maria Nossa, eu acho que ele é tudo quadrado Olha Acho que eu tenho umas paradas da hora, né? Ih, cacetinho E avisa se vir ele, tá bem? Ele tem aprimoramento no braço direito E na mão esquerda Além de olhos azuis E cabelos castanhos Ih, rapaz Esse aqui eu acho que é um lugar meio proibido Pera aí Sai Opa, tipo wax Olha as mulheres Olha as mulheres Não sei se a gente falar com o cliente Olha o que, mano Bom, esse bairro aqui é interessante, né? Aproveite o nome Eita priu Opa, esqueceu o dinheiro aqui, ó Não dá pra interagir nada aqui, velho Você deve ter colhões, senhor Tenho que reconhecer isso Achei que o bairro da Luz Vermelha fosse mais liberal e passamos aprimorados Não, não Nada disso O seu dinheiro vale tanto quanto o de qualquer outro Só que Não temos recebido muitos aprimorados ultimamente Tem medo que eu estrague a diversão dos outros clientes No Red Queen O mais provável é que você receba ofertas, bonita Então, o que vai ser? Vou focar, bebê Deixa eu ver Bairro da Luz Vermelha Red Queen Acontecimentos recentes Vamos ver isso aqui O Red Queen é a vida mais popular do bairro Me parece uma bela empresa familiar Olha, senhor Não quero me meter em emprego Nem quero perder este emprego Não se preocupe Estou apenas me interando do lugar Acontecimentos recentes Todos esses problemas recentes devem ser ruins para os negócios Tá brincando A gente lida com sexo e álcool Se as coisas ficam difíceis A demanda só o medo As pessoas querem fugir, sabe? Viver fantasia, se divertir E uma coisinha como a possibilidade de outro atentado Não é o bastante para mantê-las em casa Bem, não temos mais que nos preocupar com isso Não sei se você ouviu Mas pegaram o filho da puta responsável pela explosão em Reciclo O que quer dizer? Ah, que era o líder da ARC Acho que a polícia arrancou ele da foto As notícias dizem que ele foi a morte e a ARC foi desmantelada Os terroristas já eram Ah, sim Então A gente não tem com o que se preocupar Né? Sim Claro É O bairro da Luz Vermelha sempre tão movimentado Só à noite Fica tudo fechado de dia É quando o resto do bairro tem a sua foto de crédito dos planistas Outro tipo de clientela Pode-se dizer isso Um pouco menos aventureiros Sabe gente que gosta de museus, cuidar lembranças Nada com suas câmaras coladas, né? Não acho que haja nada de errado nisso Quando você vive há muito tempo numa cidade Acaba não valorizando as coisas Ignora os sons e os aspectos que a tornam especial É, conheço bem a sensação Só sei dar valor a essas coisas quando você vai embora Acabei bem O que você achou? Nada além do melhor Aqui está chefe Eita Toma um monte Aqui está chefe É, chega né? Não vou acabar com meus créditos aqui O que tem já é bastante Um homem tem que conhecer seus limites Ouvi isso num filme Bem simpática, né galera? Vocês gostaram dela? Só suspeita aqui Eita, rapaz Ela é com você Também não vou usar o que você tem Eita, não tem que ficar falando Mas não deve ser muito bom não Vamos vazar Falou Achando que ela falou que entromba Epa Consigo reconhecer um ex-policial A uma milha de distância Depois que aprendem o modo de andar Eles jamais esquecem Não falo com policiais Nem com os aposentados Fala sério É legal que dá pra você entrar por aqui, né cara? Quer vir comigo, meu bem? É só fala As aulas de dança estão começando a render Não se preocupe, bonitão A gente serve todo mundo aqui no Red Queen A organização que gerenciou o lugar Já falando dos aprimorados Mas as minhas são aprimoradas Não vou entender, né? Bom Mas... Opa Parece que aqui também rola alguma coisa É onde eu tava, né? Eu sou Elisa Cassim Falando ao vivo pra vocês E sobe naquela parte Nossa, é um boneco Eita rapaz Nossa, que curioso agora Pra ver o que que tem lá, velho Mas tudo bem Eu me conto Ó, tem mais lá Eita preula Que vantajada ali, hein? Bom Mas é isso, galera Então, voltamos em breve aí Com mais Deus Ex Falou